Esse pé de jabuticabeira, coberto de flores, está no bairro Vila Isabel, em Pato Branco. É cultivado pelo aposentado Ivanir Gemelli. Trouxe a muda das margens do rio Chupim, lá próximo da foz com o rio Iguaçu, há cerca de 30 anos. Conta que produz muitos frutos todos os anos. Mas não neste período. Este ano ficou surpreso com a florada que veio fora de hora. Iniciei em agosto a floração e outubro já está a maturação. O senhor ficou surpreso esse ano? Sim, porque é a primeira vez que acontece nessa época, além do mais, que houve duas florações, uma seguida da outra no mesmo pé. E isso é um pé já antigo, né? Ele tem 32 anos já de plantado, foi plantado. Produz há muito tempo? Sim, já faz mais ou menos uns 20 anos que ela produz. E florada nesse período é a primeira vez? Dessa forma é a primeira vez, nunca tinha visto. Enviamos as imagens para o professor da UTF-PR, Demir Citatin, com mestrado e doutorado em fruticultura. Ao longo dos últimos anos, ele tem estudado as jabuticabeiras aqui da região. O que eu posso dizer a partir das imagens que a gente pode olhar? Não é normal a jabuticabeira nativa nossa daqui da região florescer nesse período, porque ela se desenvolveu, é adaptada às nossas condições e sobreviveram aquelas que não floresciam durante o inverno. O que pode estar ocorrendo com a planta do senhor, que vocês foram aqui na casa, é um problema de estresse. Então, a planta, quando está passando por um processo de estresse, ela reage florescendo e produzindo frutos como uma forma de perpetuar a espécie. Então, ela entende essa adversidade, possivelmente um problema de raiz, ou uma praga, alguma coisa que está acontecendo com ela. E ela está reagindo, florescendo numa época indevida. Então, o que me leva a interpretar pelas análises da imagem é que essa planta está com algum estresse, alguma coisa que está prejudicando ela. E ela está reagindo, produzindo flores numa época indevida, para tentar perpetuar a espécie. As jabuticabeiras que florescem diversas vezes ao ano são as híbridas, não as nativas. Essas híbridas foram obtidas por um produtor na região de Casa Branca, ou Casa Blanca, em São Paulo. E ela é o cruzamento, a gente acha que é entre pínea cauliflora e pínea jabuticaba. São duas espécies. E ele teve a felicidade de obter uma cultivar, uma espécie híbrida, que produz várias vezes por ano e produz precoce. A juvenilidade dela é de 3, 4 anos. Se planta semente, 3, 4 anos está produzindo. O professor chama a atenção para manter as espécies nativas. Nossas nativas é importante para a gente manter a variabilidade da espécie. Eu mesmo, na minha casa, tenho uma híbrida e duas nativas. Para garantir que a gente tenha representação, porque os que estão na mata estão morrendo, aqueles que mantêm ainda, e não estão se regenerando.